A Polícia Rodoviária Federal inicia à meia-noite de hoje para amanhã a operação finados nas rodovias federais. Até às 23 horas e 59 minutos de domingo, os agentes estarão mobilizados nos locais de maior incidência de acidentes. O objetivo é garantir a fluidez do trânsito e mais segurança para quem vai pegar a estrada. A PRF orienta ainda que os motoristas façam revisão no veículo antes da viagem, obedeçam os limites de velocidade, usem cinto de segurança e, claro, a gente reforça que o uso de álcool pelos motoristas é proibido e aumenta a chance de acidentes. Nas abordagens, os agentes da PRF vão utilizar radares e bafômetros e verificar itens de segurança, como o cinto, a cadeirinha e o capacete, no caso dos motociclistas. Acompanhe mais dicas da PRF. A PRF também reforçará o policiamento no intuito de coibir que crimes também ocorram dentro da sua circunscrição em todo o país. Aqui em Brasília, o tempo está chuvoso. Eu não sei como é que fica na sua região específica no país, mas a gente deixa essa atenção, essa dica, esse cuidado. Atenção à questão climática. A chuva muda completamente o modo de dirigir do motorista nas estradas. Portanto, o motorista tem atenção ao clima e também às demais condições do veículo. Condição de segurança de pneus, palhetas, óleo, enfim, todos os itens de segurança que podem interferir na sua viagem. Também lembramos, viagem com bom descanso, tem aí um bom preparo para que não possa ocorrer nenhuma intercorrência nessa sua viagem. O cansaço pode ter um efeito tão prejudicial quanto a questão da alcoolemia na direção.